Olá! Seja bem-vindo ao QualFilm de hoje. Já sabe das estrelas dessa semana nos cinemas? Ainda não? Então fica ligado nesse vídeo. Não sai não, porque vamos a todas elas agora, nesse momento. No final dos tumultuados anos 60 na Irlanda do Norte, o jovem Bud percorre a paisagem das lutas da classe média trabalhadora em meio a mudanças culturais e violência extrema. Bud sonha em um futuro melhor, glamouroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento. Mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com seus amigos Pá e Má, junto com seus avós, que contam histórias maravilhosas para ele em Belfast. Se você andou por aqui, então fica ligado, porque toda semana temos um vídeo como esse, com as estrelas no cinema. Então não perca essa oportunidade de ficar ligado e ficar antenado também. E sabe como é que é? É rápido e fácil, só clicar em inscrever. E não esqueça do sininho, porque ele vai te avisar quando um vídeo desse estiver saindo do forno. Travis Block trabalha para o FBI, mas não é um agente qualquer, não é mesmo. Suas ações não têm registro e sua especialidade é mover-se pelos bastidores. Apesar de gostar do que faz, Block pensa em se aposentar, para dar mais atenção à netinha. O diretor do FBI, Gabriel Robson, não aprova a ideia, ele quer o Block com ele. Para piorar a relação de amizade e confiança entre os dois, Block tem acesso a informações que colocam seu velho amigo à frente de uma operação obscura, e possivelmente com vítimas. Ele pede para sair da organização, mas sua filha e neta desaparecem. Agora, todos irão conhecer Lianisson sem limites para salvar sua família em Agente das Sombras. E aí, o que você achou das estréias da semana? Coloca aqui nos comentários, eu quero muito saber. E aproveita, confira aqui, essas foram as últimas estréias da semana. Um abraço e até a próxima. Tchau!